Aqui estamos nós para o primeiro TT News de 2024, onde iremos falar sobre as notícias do mês de dezembro de 2023, mas também vamos incluir aqui já algumas coisinhas deste novo ano. Roda a vinheta! Olá, Telekentalker! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, e é este que é o meu primeiro vídeo do ano de 2024. Feliz 2024, pessoal! Antes de começarmos, quero só justificar aqui esta situação deste nariz vermelho e desta voz de cana rachada, como nós dizemos, porque eu estou doente, mas compromisso é compromisso, então estamos aqui. E por estar doente, este vídeo é patrocinado pela Floralis Lenses de Papel, porque têm sido os meus melhores amigos neste último dia, recebidos pagos. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto deste vídeo, subscrevam-se aqui no canal e não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações, façam parte da nossa membership e deixem também aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Que bem, este TT News veio tarde no mês, não é? Estamos a meio do mês, e o TT News costuma sair sempre no início do mês. Isto porque eu decidi atrasar o TT News para incluir aqui aquela que foi uma grande mudança no canal agora em janeiro de 2024. Pois no dia 7 de janeiro, o Sérgio Ramos, um dos fundadores do canal, decidiu deixar aqui a sua primeira casa e dedicar-se ao seu projeto, o Guardião Católico. O Sérgio lançou o seu último vídeo neste dia 7 de janeiro, o vídeo sobre Earendil, ele terminou assim em grande e nesse vídeo deixou lá então a sua despedida aqui do TT, por isso passem pelo vídeo porque no fim desse vídeo o Sérgio explica o motivo da sua saída, agradece a todos vocês, não é? E despede-se de todos nós. E lá está, ele agora vai dedicar-se exclusivamente ao seu outro canal, o Guardião Católico, que ele já tinha também aqui a par com o TT. É uma grande mudança, o Sérgio lá está a fundo com o César o canal em 2016 e todas as semanas tínhamos os vídeos do Sérgio com vários temas do legendário, ele esteve sempre aqui connosco. Eu que também lhe quero agradecer é claro por todos estes anos, nos anos em que eu era apenas uma pessoa que assistia ao Talk & Talk e depois desde que estou aqui, desde que faço parte da equipa do TT. Por isso, muito obrigada a Sérgio por tudo o que fizeste pela comunidade coquenena, do Brasil e também a nível mundial. E boa sorte para ti, para o Guardião Católico e para todos os teus futuros projetos. E tenho também aqui uma mensagem do César. Olá, meus queridos e queridas Talk & Talkers. Vim aqui para deixar um recado e desejar tudo de bom para o Sérgio na sua nova empreitada de focar no seu canal, o Guardião Católico. Para quem não sabe, é um canal onde ele une os seus dois amores, a Igreja Católica e Tolkien, falando desse conteúdo. Então desejo um caminho de muita luz e felicidade e agradeço também por esses quase oito anos de parceria. Afinal, criamos algo muito grande e o legado sempre fica. Tudo de bom para você. Um grande abraço. Namári. E por isto eu decidi então atrasar aqui o TT News para englobar aqui esta notícia. Não havia como evitá-la e só falar dela depois em fevereiro, quando fôssemos falar das notícias de janeiro, não é? Já seria, parceria tarde demais. E é claro que com a saída do Sérgio tivemos que fazer aqui uma reestruturação nos conteúdos que publicamos e quando é que publicamos. Então vamos a isso agora de seguida. Eu vou vos mostrar aquele que será o calendário do mês de fevereiro para vocês perceberem quando é que iremos publicar os vídeos e quais os vídeos que vão sair a que dias. Em primeiro lugar, uma grande diferença que vamos ter é que as lives de leitura coletiva do Dragão Verde, o canal que o César tinha criado o ano passado, vão passar aqui para o TT. O canal do Dragão Verde vai continuar a existir com as lives de leitura coletiva do Hobbit e do primeiro livro da Sociedade do Anel. Mas agora, a partir de terça-feira, a leitura do segundo livro da Sociedade do Anel e depois os restantes livros do Senhor dos Anéis, não é? E os restantes livros do Legendário e outros livros que nós queiramos trazer aqui para as leituras coletivas vão acontecer aqui no Tolkien Talk todas as terças-feiras. Tudo o resto mantém-se, continuaremos a trazer convidados. Vai ser tudo a mesma coisa, simplesmente, em vez de ser a live no Dragão Verde, vai ser aqui no Tolkien Talk. À quarta-feira vamos manter os vídeos de conteúdo, vídeos sobre personagens, resenhas, análises, vídeos sobre algum lugar, algum evento, alguma batalha, comigo, com o César, com o Filipe e com o novo membro aqui do Tolkien Talk, que é o Eduardo Moura. O Eduardo Moura é membro aqui do TT e numa das nossas lives de membros mensais surgiu a ideia dele gravar vídeos para o Tolkien Talk porque o Eduardo Moura é psicólogo. E por que não abordar este tema no Legendário? E pensámos logo naquele tema mais óbvio, entre aspas, onde podemos abordar a psicologia no Legendário, que é o caso do Gollum. E o Eduardo prontificou-se logo a trazer aqui vídeos para o canal, abordando a obra do seu ponto de vista enquanto psicólogo. E já tivemos aqui um vídeo no canal sobre qual será o distúrbio de Gollum. Ah, e mais importante é que o Eduardo estreou-se aqui no TT no dia 3 de janeiro, que é o dia do aniversário de Tolkien. Então foi assim uma estreia em grande, não é? Chegou chegando mesmo. Interessante, já vem aí a parte 2 deste vídeo, entre aspas, que é um vídeo sobre a dupla personalidade de Gollum, também gravado pelo Eduardo. Por isso, fiquem atentos porque esse vídeo vai sair. É claro que o tema bombou e o Eduardo é a nossa nova estrela aqui no TT. Muito bem-vindo, Eduardo, aqui à nossa equipa do Tolkien Talk. Então, continuando, quartas-feiras, eu, Felipe, César e Eduardo, onde iremos continuar com os vídeos de estudo regularmente. E depois, para domingo, que era o dia onde tínhamos sempre os vídeos do Sérgio, vamos ter os outros quadros do canal. Primeiro domingo do mês, vamos ter o TT News, vai deixar de ser à sexta-feira e vai passar para o domingo. Foras não contadas, segundo domingo do mês, deixa de ser à terça-feira e passa para o domingo. TT Lewis, que também era numa sexta-feira, vai passar para o terceiro domingo do mês. E no quarto domingo do mês, vamos ter o TT Languages, que saía à segunda-feira. Então, em vez de termos aí vídeos dispersos em vários dias da semana, decidimos colocá-los todos ao domingo. Em relação a lives, TT extras, unboxings, cortes, esses vídeos irão sair quando tiverem que sair. Ou seja, vamos supor que hoje há uma novidade sobre a série ou sobre o filme do Joririm, nós vamos nos despachar para que amanhã façamos uma live ou saia um vídeo sobre esse tema, ou mesmo no dia de hoje. Ou seja, esse vídeo sai quando tiver que sair e pronto. A mesma coisa para se... Imaginem que eu recebo... Alguém me oferece o Lego de Rivendell, de Valfende, o grande, caro, bom, que eu não tenho. Imaginem que alguém me oferece. Eu venho aqui para vocês fazer o unboxing no dia a seguir desse Lego. E vamos montando juntos, se for preciso, em live. Whatever. A mesma coisa é para um corte. Imaginem que temos uma live e sentimos que aquela live merece um corte ali naquele determinado tema. O corte sai a qualquer dia. Então, esses vídeos que serão extra, terão um adendo aqui ao canal, não têm dia específico e saem quando tiverem de sair. De momento, o TT Kids está parado com a Paula do Gais, mas nós temos planos para continuar com outras leituras, mas depois também partemos convosco quando é que irão sair os vídeos do TT Kids, pois esses vídeos do TT Kids não têm uma obrigatoriedade mensal. Portanto, o plano de festas é este. Terça-feira, as lives de leitura coletiva que eram no Dragão Verde. Quarta-feira, vídeos de estudo, análises, resenhas, tudo o que nós tínhamos sempre à quarta-feira e que o Sérgio também nos trazia ao domingo. E no domingo, vamos ter então os quadros mensais do canal, TT News, Histórias Não Contadas, TT Lewis e TT Languages. Assim, temos um calendário mais enxuto e isto é também para nós tentarmos trazer-vos conteúdo com a maior qualidade possível e não andarmos na correria, porque na correria nós já andamos sempre. Em relação ao horário, vocês também já repararam ou devem ter reparado que os vídeos estão a sair não ao meio-dia aí no Brasil, três da tarde aqui em Portugal, mas sim às seis da tarde aí no Brasil, nove da noite aqui em Portugal. Ainda é algo que está em período de testes, mas nós, de facto, vimos no Analytics, no YouTube, que o melhor horário de visualizações, onde temos mais visualizações, é a partir das seis da tarde, então decidimos agora, para teste, publicar os vídeos neste horário, mas lá está, ainda não é definitivo e pode mudar. Nós agora estamos num período de adaptação, por isso, se houver mais mudanças, é perfeitamente normal. Por isso, agradecemos que continuem aqui connosco desse lado, porque, pessoal, não se preocupem, a qualidade vai manter-se aqui no TT. E vamos trazer aí uns temas e umas novidades, olhem, maravilha. Posto isto, sinto que já falei aqui meia hora, ainda não comecei a falar das notícias de dezembro, portanto, vamos lá então às notícias de facto de dezembro. Em dezembro, a nossa Mihei, Mihei Baleira, aqui do TT, foi participar numa discussão sobre o Silmarillion. Esta discussão foi em Blaine do Pará, na livraria Travessia, e que pertence ao Circo de Leitura, Alumbramentos e Visagens. E então, ela foi convidada para participar no dia 23 de dezembro nesta discussão sobre o Silmarillion de Tolkien. Em dezembro, foi também o mês da CCXP, a Comic Con de São Paulo, e o Cesar foi convidado pelo Prime Video a ir um dia até lá, até a Comic Con, e passem pelo nosso Instagram, porque nós fizemos vários posts de cosplayers do Senhor dos Anéis. Pessoal, a Comic Con de São Paulo estava cheinha de cosplayers fantásticos, mas passem por lá pelo nosso Instagram, recuem, andem um bocadinho para baixo, porque vão ver os cosplayers que se vestiram de personagens do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Legendário, da Terra-Média, e estavam todos incríveis. O Cesar esteve com algo pessoal, esteve também com o André Dequinha lá na Comic Con, e é sempre ótimo estarmos reunidos de pessoas que gostam das mesmas coisas do que nós. Em relação ao conteúdo publicado aqui no canal ao longo do mês de Dezembro, tivemos um vídeo sobre Fea, Roja e Fana, que são conceitos metafísicos relacionados com os seres de Arda, e que nos ajudam a definir o destino dos filhos de Ilúvatar. Tivemos também a resenha da nova edição do Cártas de J.R. Tolkien, lançada pela HarperCollins Brasil, e também a nova edição da biografia de Tolkien por Humphrey Carpenter. Tivemos um vídeo sobre a Guerra da Ira e um vídeo sobre o Monte Dolmed. E tivemos também um vídeo sobre a Batalha das Batalhas Dagor Dagorah, a última batalha do fim do mundo. Tivemos ainda um TT sobre Dorftonian, um TT sobre o Hobbit e as cartas do Pai Natal, do Papai Noel, para celebrar o Natal no mês de Dezembro, não é? Tivemos também a resenha do Senhor dos Anéis ilustrado por J.R. Tolkien, a edição em Capa Dura e fechámos o ano com a tradicional retrospectiva de 2023, onde reunimos as coisas mais importantes que tivemos no ano que passou. Nas histórias não contadas, a Marcia narrou-nos a história enquanto Frodo dormia e tivemos no TT Lewis um vídeo onde a Gabi compilou as fantasias de CS Lewis. Em relação à nossa live mensal de Dezembro, ela também passou para Janeiro. Isto porque nós temos sempre as lives mensais no final do mês e o final do mês de Dezembro é sempre ali aquele buraco negro que não existe, é aquela altura depois do Natal em que estamos cansados de comer e de beber e não há nada para fazer. Parece que andamos só almas penadas e depois chega um ano novo e é uma confusão o povo anda de um lado para o outro para ir ter com a família e ter com os amigos. Então nós quando tivemos a live de membros anterior falámos com os membros se eles se importariam ou não de termos a live de Dezembro em Janeiro e foi o que aconteceu agora no início de Janeiro tivemos a nossa live de membros de Dezembro. Mas no fim de Janeiro no dia 26 vamos ter a live de membros de Janeiro mesmo. Então agora em Janeiro tivemos duas lives de membros a de Janeiro e a de Dezembro. Eu sinto que a STT News tem tanta coisa assim Dezembro de Janeiro até eu estou confusa por isso vocês não perceberem nada eu também não percebi. Como sempre convido-vos a fazerem parte da nossa membership aqui do Talk & Talk onde temos conteúdo exclusivo para membros tanto que lá está as lives são um desse conteúdo. Nas lives vocês podem entrar sempre na câmera connosco neste caso agora na última live o Eduardo que é membro e faz parte agora do TT entrou também o André Andrade que é um membro sempre fiel que também está sempre presente como podem ver aqui estamos todos engraçadinhos a rir de nos alguma coisa que alguém deve ter dito não sei e pronto nestas lives vocês podem sempre aproveitar para tirar dúvidas connosco damos sempre uns spoilerzinhos daquilo que vai acontecer algumas novidadezinhas assim exclusivas e às vezes falamos de coisas assim bem aleatórias como música filmes séries coisas que nós gostamos outros livros às vezes também comentamos diferenças culturais entre Portugal e Brasil então são lives bem descontraídas portanto pessoal se vocês quiserem ajudar o canal de forma monetária e ainda ter conteúdo exclusivo façam parte da nossa membership só nesses escudeiros e escudeiras aqui do Talk & Talk em relação a livros em dezembro tivemos o lançamento do Silmarillion ilustrado por Ted Nesmith pela HarperCollins Brasil que seria um lançamento exclusivo para a Comic Con para a CCXP mas o povo chorou tanto que a HarperCollins decidiu então continuar a vender o livro depois da CCXP portanto é um livro fantástico ilustrado pelo fotógrafo da Terra-média o Ted Nesmith portanto se quiserem adquirir está aqui em baixo o link do TT da Amazon foi também no mês de dezembro que o jogo Return to Moria ficou disponível para a Playstation 5 o jogo já havia saído para as outras consolas em outubro mas saiu agora para a PS5 em dezembro e eu sei eu estou a dizer um gameplay deste jogo mas calma a vida agora anda muito atribulada nós devemos chegar lá em relação a Rings of Power a Aneste Poder foi revelado um novo ator para interpretar Sauron que será Gavi Singh ou seja continuaremos a ter o Charlie Vickers que continuará a ser o Albrand uma das formas de Sauron e agora o Gavi Singh que será outra forma de Sauron supostamente aquela que será a Anathar e que irá voltar a Eregion para confeccionar o resto dos Aneste Poder ou então o que eles vão fazer lá para a série não sei mas este aqui será então uma outra forma de Sauron fazendo aqui a ponte de Rings of Power para os Emmys de 2023 que vão ser agora em 2024 por causa daqueles atrasos que houve devido às greves de atores e roteiristas de Hollywood para vocês aí no Brasil os Emmys serão na segunda-feira dia 15 final da tarde noite aqui em Portugal já será na madrugada do dia 16 de terça-feira e nós tivemos a honra de ter aqui um vídeo pelo PH Santos gravado onde ele fala sobre as nomeações as indicações que Rings of Power teve para os Emmys por isso passem pelo vídeo vejam a análise que o PH Santos fez em relação a estas nomeações e vamos ver se Rings of Power leva algum dos Emmys para o qual está nomeado agora em dezembro também tivemos uma matéria publicada no jornal britânico The Guardian onde eles indicam que houve uma valiosa doação para o domínio público de manuscritos livros e correspondências inéditas entre J.R. Tolkien e C.S. Lewis esta doação foi feita ao órgão inglês Arts Council England e deu-se a partir de material pertencente ao espólio do académico e consultor literário de C.S. Lewis Walter Walker que durante a sua vida coletou e compilou cartas e manuscritos de C.S. Lewis além das correspondências trocadas entre os dois autores e amigos também se encontram nos arquivos doados manuscritos das aventuras de Tom Bombadil e também um manuscrito sobre as runas usadas por Thorin Escuto de Carvalho e em material relacionado a C.S. Lewis temos uma cópia pessoal do Príncipe Caspian e do livro Theorids in Bondage e também um manuscrito de Boxen que era um mundo criado por C.S. Lewis e pelo seu irmão enquanto crianças e isto é assim os cidadãos faleceram há não sei quantos anos e continuam a surgir novos documentos novos escritos novos boços novos rascunhos há sempre novidades aí a surgir eu vou deixar aqui em baixo o link do site do Guardian onde vocês podem consultar esta notícia em relação a figurinhas e colecionáveis em relação a Minikus que é uma linha de figurinhas da Iron Studios também foram revelados novos Minikus do Senhor dos Anéis na Comic Con de São Paulo e eu aqui estou chateada porque eu não era muito fã dos Minikus nós já tínhamos Minikus do Gandalf do Frodo e do Ollum e eu não achava muita piada às figuras mas estes que eles anunciaram agora dos três caçadores de Tree Hunters Aragorn Legolas e Gimli pessoal eu não resisto eu quero eu preciso porque é que eu sou assim não sei eu disse ah eu nunca vou comprar Minikus eu não gosto pronto aí estão Iron Studios olá antes de terminarmos vamos então passar às datas importantes deste mês no dia 7 de dezembro de 1962 saiu o livro Anchor & Weas Regra dos Anacuretas um manuscrito do século XIII que foi editado por Tolkien que contém regras para religiosas feclusas e no dia 27 de dezembro de 2005 saiu The Lord of the Rings A Reader's Companion por Wendy Hammond e Christina Scull em relação a aniversários no dia 10 de dezembro de 1824 nasceu George MacDonald aquele que é conhecido como o avô de fantasia e inspiração para Tolkien e C.S. Lewis autor de livros como Fantasies Lilith e a Princesa e o Goblin no dia 19 de dezembro de 1884 nascia Sir Stanley Hanwin co-fundador da editora Alan Hanwin que foi a primeira editora das obras de Tolkien no Reino Unido e foi também em dezembro mas no dia 23 de dezembro de 1925 que nascia o seu filho Rainer Hanwin que se tornou muito importante para nós conhecermos o legendário pois ele em pequenino ainda em criança leu a pedido do seu pai o Hobbit o manuscrito do Hobbit para se verificar se valeria ou não a pena publicar este livro que hoje em dia é um clássico e depois que também mais tarde colaborou com o seu pai em todo o processo de publicação do Senhor dos Anéis no dia 10 de dezembro de 1941 nascia Bailey Tolkien a segunda esposa de Christopher Tolkien que era secretária de Tolkien e foi ela que editou o livro das cartas do Pai Natal em relação às estrelas de Hollywood neste mês de dezembro comemoramos também o aniversário de Bernard Hill Theoden Miranda Otto Ewing e também Dominic Monaghan temos aqui um belo trio de Rohan e depois também celebramos o aniversário de Annie Lennox que é vocalista dos Eritmics e que foi ela que deu a vida à música que nos despede da trilogia de filmes de Peter Jackson Into the West com o qual ela ganha o Oscar de melhor canção original e neste mês celebra-se também o aniversário do ator Nicholas Houck que deu vida a Tolkien no filme Tolkien e também o aniversário do diretor deste filme que é o finlandês Dome Karukowski é também durante o mês de dezembro que se comemora o lançamento das trilogias de filmes do Peter Jackson sendo que se celebrou neste ano de 2023 os 20 anos do lançamento do filme O Regresso do Rei o terceiro filme do Senhor dos Anéis E é isto pessoal o nosso TT News fica por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo e teremos aí um ano que certamente nos trará grandes novidades vamos ter a série vamos ter o filme os filmes de Nárnia supostamente também vão começar em pré-produção então novos livros também poderão sair quem sabe pelo menos ao que me indica aí no Brasil vai continuar a publicação da história da Terra-média então de facto será um ano em cheio é claro o ano começou de forma agridoce perdemos um dos grandes pilares aqui do TT o Sérgio mas lá está ele vai continuar os seus estudos Tolkienianos no Guardião Católico por isso também não deixem de acompanhar e é claro continue aqui connosco no TT para falarmos sobre tudo e mais alguma coisa relacionada com Tolkien e também com a fantasia por isso ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo nos vemos no próximo e um grande beijinho e aí Legenda por Sônia Ruberti